Estes são os 10 títulos canadianos mais vendidos do ano, tal como determinado pelas vendas de livros de cerca de 300 livrarias canadianas independentes. Número 10, The Sleeping Car Porter, de Suzette Mayer. O livro The Sleeping Car Porter conta a história de Baxter, um jovem negro de 1929 que trabalha como revisor num comboio que atravessa o país. Ele sorri e tenta ser invisível para os passageiros, mas o que ele realmente quer é poupar a ir para a Faculdade de Medicina Dentária. Número 9, Ducks, de Kate Beaton. Ducks é uma novela autobiográfica que narra o tempo em que a autora Kate Beaton passou a trabalhar nas areias petrolíferas de Alberta. Com o objetivo de pagar os seus empréstimos estudantis, depara-se com duras realidades, incluindo o trauma cotidiano que ninguém discute. Número 8, Sea of Tranquility, de Emily St. John Mandel. Mar da Tranquilidade é uma novela sobre viagens no tempo e metafísica, que se estende da ilha de Vancouver, em 1912, a uma colónia na lua 500 anos mais tarde. Número 7, The Barren Grounds, de David A. Robertson. The Barren Grounds está ambientado em Winnipeg, onde duas crianças indígenas, Morgan e Ellie, são colocadas num novo lar adotivo. Sentindo-se deslocados e desconectados no seu novo ambiente, acabam por descobrir um portal secreto no sótão que se abre para uma realidade mágica. Número 6, The Mad, de Nita Prouse. No romance misterioso The Mad, a criada de quarto de hotel Molly Gray, confia na sua avó para interpretar o mundo para que ela o entenda. Mas a sua vida ordeira é arruinada quando ela entra na suite do infame e rico Charles Black, apenas para o encontrar morto. Número 5, Scarborough, de Catherine Hernandez. Scarborough é um romance cheio de personagens que enfrentam a luta, mas encontram apoio e graça na sua comunidade. Scarborough é uma carta de amor à própria comunidade da autora em Ontário. Número 4, 21 Things You May Know About the Indian Act, de Bob Joseph. 21 Coisas Que Pode Não Saber Sobre a Lei Indígena é o guia essencial para compreender a lei indígena de 1876 e as suas repercussões em gerações de povos indígenas. The Marrow Thieves, The Chariot Dimaline. No mundo distópico do The Marrow Thieves, as alterações climáticas assolaram a Terra e está em curso uma caça e abate de povos indígenas em todo o continente. Procurado pela sua medula óssea, que contém a capacidade perdida de sonhar, um grupo de povos indígenas procura refúgio nas terras antigas. Número 2, Finding the Mother Tree, de Suzanne Simard. A bióloga Suzanne Simard descobriu a realidade da interlegação e da inteligência da floresta. Ela foi capaz de descobrir que as árvores estão de facto a sussurrar umas às outras. Descobrir a sabedoria da floresta descreve a sua vida e pesquisa. Número 1, Five Little Indians, de Michelle Goode. No romance Five Little Indians, Kenny, Lucy, Clara, Howie e Maisie foram retirados às suas famílias e enviados para uma escola residencial quando eram muito pequenos. Mal saíram da infância, são libertados e deixados para enfrentarem o mundo.